Olá turminha, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aulinha nós trabalharemos motricidade firme, numa atividade bem simples. Nós vamos precisar de fita adesiva transparente e aqui eu estou usando palitinhos de sorvete. Aí em casa vocês podem usar feijões, podem usar um brinquedo pequenininho, podem usar botões, o que vocês puderem adaptar para colocar embaixo da fita, ok? Nossa atividade é a seguinte, eu colei os palitinhos, coloquei os palitinhos na mesa, passei a fita por cima, deixei todas as pontinhas bem coladinhas. Vocês em casa vão tentar tirar os palitinhos, nós vamos resgatar os palitinhos, então devagarinho nós vamos puxando a fita até tirar toda ela da mesa. Vamos fazer juntos? Vamos lá! Tirei a fita e resgatei o primeiro palitinho, vou colocar aqui do lado, ó. Esse ficou bem escondidinho. Tirei a fita e o palitinho. Mais um. Tirei. Aí. Talvez o palitinho e o palito do lado, ou não. Dando aí, vamos lá. Tá bom. E aí... Siga, por aí... Na entrada, o palito do lado. Seja que tem palito, é alguma coisa bem? Vamos contar quantos palitinhos eu já resgatei? Um, dois, três, quatro, cinco. Tem mais alguns aqui na mesa. Mais um. Um. Está acabando, pessoal. Um, dois, três, quatro. Voltam só mais dois. O último agora, hein? Vamos contar quantos palitinhos eu resgatei? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez palitinhos. Muito bem. Espero que vocês tenham gostado da atividade aí em casa. Façam muitas vezes. Um beijo enorme. Eu estou morrendo de saudades de vocês. E até a próxima aula.